Oração para todas as portas se abrir Chegou o momento de você abrir as portas do seu coração e receber do Altíssimo e Poderoso Deus todas as bênçãos necessárias. Tudo o que você quer, você consegue pela proteção, pela bênção e pela misericórdia do Pai. Neste momento você vai fazer a sua súplica e qual porta você pede para Deus abrir? Eu estarei rezando por você, pela sua vida financeira, pela graça do seu emprego e de sua família. Amém. 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 Compartilhe esta oração com as pessoas que você ama. Altíssimo e Poderoso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Clamo a Ti neste momento para abrir as portas diante de mim e diante de minha família, ó Pai de amor. Eu nada posso fazer a não ser confiar em tuas potentes mãos, mãos para abrir as portas que estão trancadas em meu caminho. Senhor, eu já tentei abrir da minha maneira, mas nada consegui. Somente o Senhor tens a chave certa para abrir todas as portas em minha vida. Ó Deus de poder, veja o inimigo trancando as portas do meu caminho, para que eu não receba a graça. Mas em nome de Jesus Cristo, que os seus cadeados e correntes sejam despedaçados com o fogo divino. Ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ouve-me depressa, eu necessito das tuas infinitas bênçãos. Abra a porta da fé, para que eu possa triunfar sobre o mal. Com a fé, salto montanhas, Senhor. Abra para mim, abra a porta do emprego que tanto necessito, para que eu possa sustentar a minha família e ajudar a tua obra, ó meu Deus, que não falte o pão em nossas mesas. Abra a porta da palavra, para que eu possa entender os teus designos e obedecer a tua santa vontade. Abra a porta do Evangelho, para que eu possa anunciar a tua boa nova a todas as pessoas. Querido Deus, abra a porta da solução dos meus muitos problemas. Tu és o meu advogado. Abra a porta diante de mim, ó Senhor maravilhoso. São muitos que não querem que eu passe pelas portas do Senhor. Mas as tuas mãos sempre me guiarão, até lá eu chegar. Ó Deus que abre portas nos orchedos do deserto, eu te invoco agora, vem me socorrer. Abra a porta do livramento das dívidas, ó Pai Provedor, que o Senhor me prospere, para que eu possa cumprir com os meus compromissos. Deus, pois tu és o dono do ouro e da prata. Senhor, nunca me deixe envergonhado. Abra as portas das finanças, e me prospere, ó Deus de Israel, e eu louvarei a tua majestade gloriosa. Abre as portas, ó Senhor das oportunidades, não me deixe desanimar, ajuda-me a entrar por elas, e nunca me deixe perdê-las. Abre as portas da vitória, eu estou cansado, ó Deus, pois sou pó e meus dias são pouco sobre a face da terra. Quero bradar diante de ti pelas portas abertas, ó Deus salvador, ó Deus lindo, e quero regurgizar vitorioso. Me atenda urgente, estou aflito e necessitado. Ó Deus eterno, eu me dirijo a ti neste momento, pedindo que as portas sejam todas abertas. Ninguém consegue fechar as portas que tu, Senhor, abres. Ninguém consegue. Ainda que os meus inimigos fazem de tudo para eu não entrar, eu não os escuto, mas sim a tua voz me chamando e me dizendo, Pronto, meu filho, a porta está aberta, entre e desfrute da tua bênção. Ó Deus das misericórdias, me auxilie na estrada da vida, dá-me visão como de águia para que eu possa ver de longe todas as portas que o Senhor está abrindo. Eu espero e confio somente em ti, ó Senhor. Eu creio nas tuas mãos. Nenhum demônio pode impedir o teu poder glorioso. Nenhuma pessoa pode atrapalhar as tuas operações. És o meu Deus, és a minha canção, és tudo para mim, ó Senhor. Eu já te dou graças pelas portas abertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto